Já tive mulher de todas as cores Em várias idades, em muitos amores Bom, mas a terra é tudo entre o que Não traz apenas um pouco que dei Já tive mulher do tipo atrevida Do tipo atalhada, do tipo vivida Casada, carinha, solteira, feliz Já tive mãos nela e a pele é gris Mulheres, cabelo, desequilibrado Já tive mulher de todas as cores De guerra e de espada Mas nem mulheres deixam pelo mundo Você faz um demora Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei em queira faltar Foi comércio a chover, mas eu perdi Você é só na minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que eu tinha e eu sonhei pra mim Você é só na minha vida, mulher de todas as cores Em várias idades, em muitos amores Bom, mas a terra é tudo entre o que Eu vou pegar a terra e vou viver Já tive mulher do tipo atrevida Do tipo atalhada, do tipo atalhada Eu tive bebida, casada, carinha, solteira, feliz Eu tive no zero, meu bem é feliz Mulheres, cabelo, desequilibrado Mulheres, com curva, desequilibrado Mas nem fazia um tempo Eu fiz tão feliz como você Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei em queira saudade Foi comércio a chover, mas sempre tem E partilha, velha Você é só na minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que eu tinha e eu sonhei pra mim Procurei, procurei, procurei Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei em queira saudade Foi comércio a chover, mas sempre tem E partilha, você é só na minha vida, minha vontade Me lembro, mas nem tiram, você é verdade É tudo que eu tinha e eu sonhei pra mim Fazer um pacote aí, ô samba, rapaz Eu não quero, hein Bora, rapaz, pra cima da onda Olha o pacote E quem sabe a marca que traga Tudo bem que me fez sofrer Desse indereito nem o que quer, sabe A minha sonhão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor é passando esquecida Eu levo essa amiga com você E ela me vai parar E quem sabe a marca que traga O peito que me fez sofrer Desse indereito nem o que quer, sabe A minha sonhão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor é passando esquecida Eu levo essa amiga com você E ela me vai parar Vamos falar da mulher Da bolinha de dinheiro Do batuque do sul E a terra do pandeiro Mas não fale da vida Porque você não sabe o que papai fazer O seu homem é decisão Gilberto não faz A boca mais forte A tristeza se cala Eu levo essa amiga Do jeito que ela me levar É Do jeito que a vida é É É É É Desse jeito É É De bora, cara Do jeito que a vida é Olha pra cá É Desse jeito E quem sabe a mágoa que trata O peito que me fez subir Desse jeito nem se cansar E a vida é sozinha É que meu sombra não se dá na vida E a nu vai passando esquecida E eu levo essa vida O cheiro que ela me leva E quem sabe a mágoa que trata O peito que me fez subir Desse jeito nem se cansar E a vida é sozinha É que meu sombra não se dá na vida E a nu vai passando esquecida E eu levo essa vida O cheiro que ela me leva É que meu sombra não se dá na vida E eu levo essa vida O cheiro que ela me leva É que meu sombra não se dá na vida O cheiro que ela me leva É que meu sombra não se dá na vida É que meu sombra não se dá na vida Do cheiro que a mina quer É que meu sombra não se dá na vida Tchau, tchau É mesmo Santiago, salvou o Edirinho da noite, e o Senhor vai ser uma liberdade de Deus. Viva e a água, viva e a água. Uma hora, só. Vamos a partir assim, ó. Era ações que eu queria na vida, não se ver com a ilusão de vida, e o século verdade negra, com intenção de feijoso na boca. A taxa da vida é muita magia, quem sabe a gente vai se percorrer, quem sabe o sonho vai ficar no momento, quem sabe a vida ainda pare essa promessa. Muita coisa a gente faz, devido o caminho que o mundo traz, devido a cartilha que alguém, cheguei da minha cerca da vida no mar, mas não quero mudar o final. Será que quando eu comece, não vou comer o pão, se o diabo amassou, é mesmo da minha o que tem que melhor, melhor. Senta-se, acomoda a vontade, cair em casa todo o corpo, dá o tempo que a tristeza vai passar, deixa pra amanhã ter muito tempo, o que vale é o sentimento, e o amor que a gente tem no coração. Senta-se, acomoda a vontade, cair em casa todo o corpo, dá o tempo que a tristeza vai passar, vai passar, deixa pra amanhã ter muito tempo, o que vale é o sentimento, que o amor que a gente tem no coração. É só isso que eu queria da vida Muita coisa a gente faz Pegu o caminho que o mundo graçou Seguindo a castilha que alguém ensinou Seguindo a liseita da vida normal Mas eu quero ir na final Ver a capacidade de comer a mão É todo esse ponto que te amassou Beleza mesmo que tem melhor Senta-se, se acomoda com o dar-lhe Tá em casa como um copo Dá um tempo que a tristeza vai, vai passar Deixa, pra manhã ter muito tempo Porque vale o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta-se, se acomoda a vontade Tá em casa como um copo Dá um tempo que a tristeza vai, vai passar Puxa, pra manhã ter muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Caramba, até uma hora da manhã Eu só quero ver se vai tocar uma música que eu gosto A próxima Quero ver se vai tocar uma música que eu gosto Eu só quero ver se vai tocar uma música que eu gosto Quando eu não puder pisar mais na minha vida Quando as minhas pernas não puderem me afetar Levar meu corpo Loco começando a bater Deixa, pra mim, pra mim, pra mim Estudar Quando eu não puder pisar mais na minha vida Quando as minhas pernas não puderem me afetar Quando as minhas pernas não puderem me afetar Levar meu corpo Loco começando a bater Levar meu anel de pão pra entrego a mim Loco começando a bater Loco começando a bater Levar meu anel de pão pra entrego a mim Loco começando a bater Vamos cantar juntos, eu quero ouvir sua voz Não deixe o cama morrer Não deixe o cama calar O corpo é feito de samba E cama pra gente sambar Não deixe o cama morrer Não deixe o cama calar O corpo é feito de samba E cama pra gente sambar Eu vou ficar No meio depois de ano Após que ela pertence eu ganhando Mas no carnaval qualquer Antes de mim Deixar o cama que está mais louco O meu pedido final O meu pedido final Deixar o cama que está mais louco O meu pedido final Não deixe o cama morrer Não deixe o cama calar O corpo é feito de samba E cama pra gente sambar Não deixe o cama morrer Não deixe o cama calar Viva o samba! Viva o samba! Aplausos